Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Mais um tutorial vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou estar trazendo a especificação básica dessa placa-mãe Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da BioStar Racing C370GT6Gamer Chipset Z370 da Intel LGA1151 ATX-TDR4 Tá aí a placa-mãe Muito bom Vamos lá pessoal, especificações dessa placa-mãe Essa é uma placa-mãe pessoal Que aceita processador da oitava geração da Intel Core i7-LGA1151 Chipset Intel Z370 E memória que suporta DDR4 386 3600 3200 2933 2666 2400 2133 E 1866 MHz Tá bom? Bom pessoal, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe De alta qualidade De alta qualidade Pode ver aí o formato dessa máquina Além de ser uma máquina muito linda A pessoa pode estar até colocando um processador da oitava geração i7 Ou i5 Ou i3 Ou Intel PNT ou Intel Celeron Da oitava geração Bom, é... Suporta até 64 GB de memória RAM Tá? Essa placa-mãe 3 entradas relógio PC de 3.0 X16 8X 8X 4X Largura de banda compartilhada de 4X com M2 2.2 Suporte A tecnologia da Intel Tá? E... Essa placa-mãe Deixa eu ver aqui pessoal Ela tem... Ela tem 3 entradas PCI Express X16 E 2 entradas PCI Express X1 Tá bom? Suporta 64 GB de memória Tá bom? Placa-mãe de 10.4 Uma placa-mãe que tem 2 portas USB de 3.1 Uma porta USB de 3.1 2 portas USB de 3.1 Mais 2 portas USB de 3.1 E mais 2 portas USB de 2.0 E 2 conector USB de 2.0 Tá bom? A LAN é Intel Tá bom? É... Gigabit Internet PHW Tá? Que suporta SuperLAN Surgem Protection Bom... Tecnologia da AMD Crossfire de 3 vias Tá? Ou multigráficos Vídeos gráficos Suporta DX12 E suporta HDCP Tá? O codec ALC1220 Suporte de áudio Blu-ray de 8 canais E suporte de áudio Blu-ray Que suporte de áudio HD BioStar Wi-Fi Conectores Painel traseiro Tá? No conector painel traseiro Tem... Para entrada para PS2 Teclado ou mouse Duas portas USB de 3.1 Tá? Mais uma porta USB de 3.1 Gen 2 Tipo C E duas portas USB de 3.1 E mais duas portas USB de 2.0 Tá bom? Um conector HMI Resolução até de 4.096 E 2.160 Tá? 30 GHz Compatível com HMI 1.4 Um conector DVI Resolução até de 1920 De 1200 E 60 GHz Uma porta RJ45 E 6 conector de áudio Tá bom? Conectores internos Tem... Duas portas USB de 3.1 E mais duas Conector de porta USB de 2.0 Tá? 6 conector SATA 3 Quando estiver usando o SATA SSD Em M.2 Um SATA 3.1 Será desativado Tá bom? Um conector M.2 Chave M.2 32 Que suporte o tipo M.2 E armazenamento PCI Tecnologia da Intel Tá? OptiNuner Pronto Um conector M.2 Chave M.2 32 E mais um M.2 Tipo 2242 2260 2280 Tá bom? E armazenamento PCI Intel da tecnologia OptiNuner Pronta Um conector de áudio Frontal Um conector de painel frontal Um conector S PDIF Out Dois conectores da venturinha da CPU Um conector da venturinha do sistema Tá bom? E duas entradas de LED Tá bom? Um monitoramento De sistema monitoramento de temperatura CPU tem E também um sistema de monitoramento de venturinha Inteligente Manual CPU System Sistema de controle da venturinha Tá? E monitoramento de voltagem Tá bom, pessoal? Bom Em relação ao formato de fonte ATX Tá? Sistema operacional Tá? Pode ser um Windows 10 Bom Essa placa-mãe É uma placa-mãe Muito boa Tá? E pra quem for comprar É de alta qualidade E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma Máquina Gamer Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima Tchau 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 Obrigado.